Em entrevista à revista Veja, o presidente Jair Bolsonaro admitiu estar preocupado com a quebra de sigilo do filho. E em Goiás, ele questionou se não seria a hora de ter um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal. O presidente passou a manhã em Goiânia, onde participou de encontro com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado Duden, e de reunião com empresários. A declaração sobre o STF foi num evento da Assembleia de Deus Madureira e foi após falar sobre o julgamento da criminalização da homofobia. O caso ainda não foi concluído no Supremo, mas a corte já formou maioria para equiparar atos de discriminação contra gays e transexuais ao crime de racismo. Desculpe que o Supremo Tribunal Federal, que eu respeito, jamais atacaria o outro poder. Mas, pelo que me parece, estão legislando. E eu pergunto aos senhores, o Estado é laico, mas eu sou cristão. Se me permitem plagiar a ministra da Males, eu também sou terrivelmente cristão. Então, com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, eu pergunto-lhes, existe algum entre os 11 milímetros do Supremo evangélico, cristão, assumido? E criticou a imprensa. Não me vem imprensa dizer que eu quero misturar a justiça com a religião. Todos nós temos uma religião ou não temos. E respeitamos, tem que respeitar o outro. Será que não está na hora de termos o ministro do Supremo Tribunal Federal evangélico? E em entrevista à revista Veja, o presidente falou sobre diversos assuntos. Ele admitiu que já chorou e que passou noite sem dormir após assumir o cargo. Também falou sobre a preocupação com a quebra dos sigilos bancário e fiscal do filho mais velho. O presidente defendeu Flávio Bolsonaro, mas afirmou que o caso é superdimensionado. O atual senador é alvo de investigação do Ministério Público do Rio. Bolsonaro disse ainda que quer a solução desse caso o mais rápido possível. Sobre o pivô das denúncias, Fabrício Queiroz, Bolsonaro afirmou que conhece o ex-assessor desde 1984. Disse que está chateado com ele porque houve depósitos na conta dele e ninguém sabia disso. O presidente falou ainda que Queiroz precisa explicar a situação. Bolsonaro falou ainda que errou ao nomear Ricardo Vélez Rodrigues como ministro da Educação. E admitiu que foi uma indicação do escritor Olavo de Carvalho. Sobre o guru, disse que ele foi muito importante na campanha dele, mas que Olavo não tem nenhuma influência em seu governo. Questionado sobre a situação do ministro Marcelo Álvaro Antônio, investigado no Laranjal do PSL, disse que tem um compromisso com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e que só pode tomar alguma atitude contra Álvaro Antônio se tiver algo concreto. Segundo Bolsonaro, o ministro não foi denunciado e nem se tornou réu. E finalizou a questão dizendo, deixa apurar um pouquinho mais. A Veja, Bolsonaro disse ainda que se conseguir promover uma boa reforma política, topa ir para o sacrifício e não disputar a reeleição. Ele detalhou que não disputaria a recondução ao cargo se o número de deputados fosse diminuído para 400. Hoje, o Congresso Nacional é composto por 513 deputados e 81 senadores. A Veja, Bolsonaro disse que o Congresso Nacional é composto por 513 deputados e 81 senadores.